Moraes é um estilizado em aeroporto e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Mostra a verdade! Salve, patriota! Zara Oliveira falando. Está repercutindo na mídia nacional e internacional uma suposta agressão contra o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. O curioso foi o seguinte. As mídias de esquerda, principalmente a Rede Globo, noticiou que o filho do Alexandre de Moraes foi agredido fisicamente. Depois mudou de ideia e disse que foi verbalmente, sendo que não tem nenhuma imagem para comprovar. E o mais estranho disso tudo é que o homem apontado como um agressor é um senhor de 71 anos de idade. E o filho do ministro Alexandre de Moraes tem aproximadamente 27 anos de idade. E foi agredido na frente do pai. Tem alguma coisa aí que não está batendo, mas vamos aos fatos. Veja as imagens. Pois é, meus amigos. Estão aí as imagens. Eu não defendo nenhum tipo de agressão, mas também não defendo mentiras. E esse povo gosta de mudar o foco. O ministro Barroso acabou de dizer que acabou com o bolsonarismo. Qual vai ser a punição desse ministro? Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Você acredita na Rede Globo, sim ou não? Qual nota essa emissora merece, de 0 a 10? Deixa nos comentários.